Fala aí pessoal do Chaveira Bel, eu vou mostrar agora, fazer um tutorial de celulares aí, Office, quando eu falo Office, não tô falando só de editor de texto não, tô falando de celular que é legal pra trabalhar pessoal, tô aqui com o aparelho da Microsoft, os antigos Nokias, né, foram convertidos pra Microsoft, Microsoft comprou a Nokia, né, comprou a Nokia já super faturada, né, porque a Nokia tava em decadência, né, e uma coisa muito legal desses celulares, além de ser um smartphone, câmera frontal, câmera traseira com flash, 5 MP as duas, né, celular de entrada muito bacana, eu tenho ele há um tempo, celular muito bom, a tela dele é resistente, né, cheio de aplicativos, você pode colocar todos os aplicativos aí de entrada, WhatsApp, você tem previsão de tempo, você tem várias configurações diferentes, pra pessoa que não gosta do sistema Windows, né, no celular, acha meio ruim, muito lento, esse sistema até é vantajoso no quesito Office, trabalho, né, esses, esses, o sistema operacional, né, eu vou dar um exemplo aqui, ó, que é o, você tá vendo aqui, o Harry Drive+, diferente do Android, pessoal, esse programa, é, quando você reinicia ele, ele vai pedir uma atualização, né, aqui no caso, esse meu já tá configurado, é, legal desse aplicativo, pessoal, que você pode ter o celular, ter um GPS offline, coisa que o, o Android, né, tá longe ainda de ter um bom, é, GPS offline, né, tem alguns aí que é demo, alguns que não, não, mas esse, da, do Microsoft, eu indico, pessoal, que muito bom, que é esse, ó, ó, você vai digitar aqui, eu baixei os mapas do Brasil, América Latina, né, vou digitar aqui uma cidade, é, São Paulo, São, Paulo, o exemplo, né, São Paulo 700 e, ó, pesquisou offline, tá, é, aqui, avenida, né, aqui é a fazenda Rio Grande mesmo, tá, vou cancelar aqui, vou digitar pra você ver que funciona legal mesmo, sem vínculo com rede de dados, só, voltando aqui, ó, você pode ver que minha rede de dados não tá ligada, o Wi-Fi não tá ligado, né, tem funcional, é um, ó, é ótimo pra você que viaja, você vai pro Brasil inteiro aí, né, não só esse celular da Microsoft, mas a maioria dos Microsoft, Lumia, né, alguns dos antigos Nokias também tem esse, esse GPS, que é o, o, aqui, ó, vou dar um, vou dar um, vou dar um, dando um zoom aqui, a imagem do, do meu celular aqui, ó, tô gravando com, com o Galaxy, Samsung, ó, todo, todo esse território aqui, ele, ele está, ó, América do Sul, vou, vou girar aqui, ó, ele tá salvo no, no, ó, não foi possível atualizar as informações, então, quer dizer, é, aqui, ele tá salvo offline, não tem internet, ó, veja bem que eu posso, se eu quiser, um exemplo, ir pra, aqui é Paraná, Guarulhos, São Paulo, Guarulhos, tipo, ó, Espírito Santo, por exemplo, Minas Gerais, você veja aqui, se eu quiser ir pra São Luís, Fortaleza, Natal, né, eu vou colocar, ó, Recife, então, tudo offline, né, então, só vou estar precisando da, tá, ter, ter a bateria do celular e, sem fluxo de dados, sem internet, né, que outro sistema operacional ia me custar aí, né, um mapa, né, até o, o iPhone que tem o, o fantasminha lá, mas esse daqui é totalmente gratuito, é só baixar, baixou via, via Wi-Fi, baixou uma vez, uma vez só, aí você salva ele, né, muito, muito legal, muito, gostei muito desse, desse celular, tem Office também, né, tem PowerPoint, tem, tem um rádio, tem rádio, eu baixei Skype, ele é um aparelho que vem com 8 GB de memória, né, você pode expandir, no caso, aqui tá com 16, se não me engano, você pode expandir até 32, se não, até 64 GB, né, aqui tem várias coisas, Office, como eu falei, ele tem esses, esses, esses atalhos indutivos na tela inicial, temperatura, aqui tem alguns, alguns offices de saúde, Skype, né, atalhos para câmera frontal, calculadora, jogos, né, que tem uma, uma versão também do, do Xbox, né, conta do Xbox, você pode tá linkando aqui, diferente do, do Android, você vai tá usando ele por meio da loja, né, vai baixar aplicativos pela loja, loja jogos ou pela jogos, né, loja, no caso aqui, jogos ou loja, você tá adquirindo aplicativos, alguns gratuitos, a maioria gratuitos e alguns pagos, como o Android também, alguns são pagos e outros são gratuitos, e esse é um bom, bom celular para quem gosta de trabalhar, você pode fazer um, trabalhar com ele no Office, pode fazer uma planilha no celular, coisa que no Android você teria que ter um aplicativo baixado, ele já vem de entrada, você pode conectar a sua conta do, do seu Hotmail nele, ele geralmente abre, abre opções de várias contas também, que trabalham simultaneamente no, 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 no drive dele, tá, então aí pessoal, gostaram desse vídeo, dá um like lá, né, que tá apresentando o Microsoft Office 360, tá aqui o Internet, ele usa a plataforma de pesquisa do Internet Explorer, né, eu não achei interessante baixar o Google Clone nele, né, não achei interessante não, trabalho com o Gmail nele também, YouTube, tudo, né, é um ótimo celular para quem gosta de, de funcionalidade, quem gosta de, o Android, consome a bateria como você consome muito, você explora mais o celular e acaba consumindo mais, mais, mais bateria, esse celular já, somente no, no WhatsApp que você gasta um pouco mais de bateria no Wi-Fi, né, e ele também, no Wi-Fi, ele também é bem produtivo, vou dar uma, vou, vou mostrar aqui, eu liguei o Wi-Fi, é, vou acessar um, algo aqui, ele me informa, já vai, ele já vai me dar, já abre, né, meus e-mails aqui, já, tô colocando um vídeo aqui, como eu já coloquei esse, esse eu vou colocar também, então, já abri direto minhas contas, como é Microsoft, então, eu mexo com YouTube, anúncios, né, da minha empresa também, eu coloco tudo aqui, tudo bem acessível, um pouco mais fácil do que o Android, né, embora o Android também se possa logar ali tua conta, tá bom, pessoal? Ó, esse foi um vídeo do Chaveira Bel, né, espero que você goste, é um bom aparelho, não, não é um aparelho, assim, ah, não custa 800 reais, é um aparelho de menos 500 reais, né, eu consegui pegar ele pelo menos 500 reais, é, zero, né, zero, só que uma coisa que ele não vem com fone de ouvido, né, e nem cabo de dados, só vem com carregador, né, carregador, não vem com fone de ouvido, vem com uma caixinha bem ecológica da Microsoft, mas um celular muito bom, né, e pra quem gosta de, vou abrir aqui o Internet Explorer, ó, já, já abriu aqui o YouTube que eu tô, tava visualizando alguns vídeos, né, aqui tá o canal do Chaveira Bel, um celular pra pessoa que gosta de trabalhar, precisa de um smartphone pra trabalhar realmente, de um GPS fluido, de informações, né, jogos também, ele suporta, suporta legal, ele roda jogos muito legais, que nem eu tenho esse Alpha Onboards aqui, ó, é um joguinho que, que necessita de uma boa memória de processamento, né, da RAM do celular, esse celular, se eu não me engano, ele tem 1 GHz de memória, que processa vários jogos, né, de um joguinho, né, que a gente, que eu gosto, de vez em quando, eu tô tomando tudo numa brincada, esse, esse jogo aqui, tem alguns celulares que ele começa a travar, já no Microsoft, ele roda muito bem, ó, aqui, ó, jogo de ótimos cenários, né, lembra um pouco do Play 2, né, Play 3, jogo ótimo, mas fica aí a dica, tá, pessoal? Se você quer um celular aí bacana, da Microsoft, se você quer uma ideia desse celular da Microsoft, né, vai aí, né, esse é o modelo Lumia 635, dual chip, com sistema operacional Windows Phone 8.1, tá, você pode estar atualizando ele, eu não atualizei, mas pode estar atualizando para a versão Windows Phone, Windows 10, tá? Você que gostou, dá um like aí, inclusive, né, é um aplicativo mais, é um celular com aplicativos mais correspondentes, você que, bom, eu visualizo o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né, as configurações dele exigem um pouco mais de leitura, não são tão móveis como o Android, mas é um celular muito bom, né, acabamento dele é muito bom também, gostei, é possível ter uma lanterna com ele e a câmera de traseira tem flash, né, tem, você pode linkar o on drive, muito legal, pessoal, você que tem uma boa opção de celular, vai esse, esse Microsoft Lumia 635, tá, dual chip, é, microchip, muito bacana o aparelho, tá bom, pessoal? Curte aí, quem gostou, abraço, Chaveira Bell, tchau, tchau! E aí, tchau!